Olá pessoal bem vindo aqui no canal Atelier Diogo TA e Crochê bom pessoal hoje eu vim aqui tá mostrando aqui né é para vocês tá bom a minha mega produção tá bom né que eu falei no vídeo anterior é para vocês tá bom como vocês podem ver tá pessoal eu deixei aqui nessa sacola tá bom porque né foi né duas semanas para tá né eu produzindo tá bom eu vou estar entregando pessoal né e essas lembrancinhas tá né na segunda-feira tá bom que vai ser no dia que eu que o vídeo vai tá posto que vai tá postando aqui no canal tá tá então pessoal né eu vou mostrar aqui um pouquinho pouquinho tá bom é para vocês que estão vendo tá bom e quanto isso eu vou ajeitando aqui tá pessoal E aí 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 Bom pessoal voltei aqui tá bom Agora para estar mostrando aqui mas detalhe é pra vocês e passar a quantidade de Ne refractade e ai e eu esqueci o nome é presilha para cabelo tá bom mas é uma lembrancinha tá bom essas lembrancinhas pessoal né vai ser para o dia da né é agora né esse mês que é o dia internacional da mulher tá bom então pessoal eu recebi essa encomenda tá bom né de uma empresa já tá bom que ela me pediu foi 90 o trem ele é lembrancinha tá bom que vai ser agora podia internacional da mulher por isso pessoal né que eu né que eu recebi essa proposta né tá fazendo tá bom o total é de 90 lembrancinhas então para mim também foi corrido não sei pessoal se vocês não consegue consegue tá fazendo tá bom eu passei pessoal duas semanas para tá fazendo tá essas essas lembrancinhas tá bom foi tudo de uma cor tá bom que aqui foi na cor na violeta no vídeo pessoal de comprinhas que eu falei aqui é para vocês tá né que eu tô que comprei né as linhas e e falei que duas né eu eu tive que tá usando tá bom né um cone pessoal né de 500 metros de linha de linha de pró-lipropileno tá dá para fazer pessoal dependendo do ponto a e atenção né que você faz dá para fazer né de 35 a 40 né rosa 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 tá bom desse jeito aqui tá bom e isso vai depender né de cada ponto e ela tem e atenção e atenção e atenção né do ponto é também tá bom e essas rosa pessoal né ela é pequena tá então por isso que deu para fazer de 35 a 40 tá tá então foi mais ou menos foi uns dois cones e meio e meio tá que hoje eu já tinha já um cone né né aberto tá bom e tive que tá né comprando mais dois cones tá bom para tá finalizando essas 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 lembrancinhas tá se vocês pessoal não tem né ideia para algo para fazer noite e para estar fazendo as lembrancinhas também é uma ótima opção também tá essa pessoa foi a minha primeira encomenda assim né né assim por quantidade muito grande tá no começo pessoal quando eu recebi essa proposta tá né a pessoa a pessoa queria de de 3 mil a 5 mil lembrancinha mas como que tava muito em cima e eu sabia que não ia conseguir dar conta e eu sabia que não ia conseguir dar conta tá então é depois de de mais uma semana a pessoa entrou em contato comigo e pediu 90 tá o que foi essas noventas né presídia de de cabelo também tá pessoal então não voltar mais é enrolando eu agradeço a todos vocês pela atenção e o carinho tá bom então o total pessoal né antes antes de eu estar encerrando aqui esse vídeo tá eu vou falar um preço sugerido para você é para vocês tá bom se for assim né vender a cada uma tá né eu vendo a cinco reais tá bom cada toda a presídia tá por conta da pérola da linha a embalagem e essa presídia aqui também tá então o valor da dá para você vender a cinco reais tá mas como que foi uma quantidade muito grande tá então eu fiz no valor de de 3 reais cada uma tá que o total deu 270 tá né 270 tá então né o que vocês acharam do preço tá pessoal comente aí embaixo tá e me fale aí o que vocês acharam também tá bom então eu agradeço a todos vocês por atenção e carinho até o próximo vídeo tchau 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 tchau